Na lanterna do Campeonato Brasileiro da SLC, o Autos acertou a contratação do atacante Paulo Rangel, artilheiro das duas últimas edições do Campeonato Paraense pela Tunaluso. Nesta temporada, o jogador de 37 anos marcou 9 gols em 13 jogos. Ainda no time paraense, ele conquistou acesso para a primeira divisão em 2020 e o vice-campeonato estadual em 2021, quando também foi artilheiro. Em três temporadas, foram 21 gols em 39 jogos. O Autos volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro da SLC no próximo domingo, dia 29, quando recebe o Ipiranga. A partida será às 15h, no estádio Lindolfo Monteiro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Vai e vem do futebol!